Estamos se deslocando em direção ao centro de eventos, lá onde está rolando o molecada duas rodas, vamos ver lá, o evento promete. Vamos lá. Hoje é tão rebaixado. Vamos lá. 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 Chegando no evento aqui, pegar o retorninho Para ter acesso ao evento, uma e cada duas rodas Tem pulseira? Não É 20 reais a pulseira para o pessoal, vale para hoje e amanhã Trouxe Trouxe Por onde é que é o acesso? Obrigado Olha essa B&E toda envelopada, da hora em, dourada Você tem que compensar alguma coisa, né? Ah, só pode, né? Vou Não, vou ficar porque eu vou chegar gravando ali, né? Depois eu tiro Pode tirar o teu se quiser Agora aquela choradeira Baixa e meio salgado Tô, tô, tô Oi? Tá bom Tá bom Tá bom Pessoal, quando você se pôr pela mão na frente, já pegaram uma pessoa ali no meio que cai, tá? Tranquilo, obrigado Vamos lá. Olha só. Tranquilo. Vamos lá. Tchau, tchau 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 Tchau